Ei! Cadê Perry? Está escrito neste pôster de procurado preso na árvore. E a gente vê uma mãozinha pegar e puxar o pôster enquanto a música faz assim. E aí os créditos de introdução começam, tipo os velhos programas de TV dos anos 80 com a voz falando. Um fugitivo da força especial semi-aquática. Mágico amador preso por um crime que não cometeu. O assassinato em 1865 de Abraham Lincoln une forças com um inventor trapaceiro trilionário, campeão de luta radical do futuro. Juntos com a ajuda de Ricky, seu super-rique-chafalante, eles trarão esperança, justiça e diferentes níveis de aparcidade à área dos três estados em perigo. Juntos, eles são... Episódio de hoje, Dutla Perfeita. Prenda o prefeito. Sabe, no futuro nós vamos sentar e ler o jornal de manhã, porque robôs gigantes vão nos controlar em embates humanos mortais. Bom, isso nos dá alguma coisa pra esperar com ansiedade. Bom dia, equipe. O que foi, Ricky? Eu detectei um comportamento do nosso prefeito meio estranho, fora do normal ultimamente, que tem me preocupado. Aqui está ele num noticiário transmitido há um ano. Reparem como ele acena, tipo de um lado pro outro. Viram? De um lado pro outro. Agora este é um filme de apenas dois dias atrás. Observem. Viram? A mão dele levanta e então ele se transforma em lobo com olhos vermelhos e ferozes e corre uivando pela noite enevoada. Agora que mencionou, isso não é mesmo normal nele. Temos que dar um jeito de nos aproximar do prefeito para descobrir o que está acontecendo. Vamos precisar de um turbante e uma peruca. Enquanto eu estiver fora, vou comprar uns pãezinhos. Alguém quer mais alguma coisa?